Eu vou Guardar Nossas tardes de ventos Frios Caindo tão devagar Na cidadela Lua Sorriu Seu perfume no roseiral Fumaça no casarinho Não será Nosso rastro Em vão Sempre Teira Seu lugar Que um dia se encantou Nosso amor Campos Montes Tantos tons de lilás No céu Saídos de algum pincel Sobre essa tela Lua Sorriu Seu perfume no roseiral Fumaça no casarinho Não será Nosso rastro Em vão Sempre Terá Seu lugar Que um dia se encantou Nosso amor Andorinhas Andorinhas Na revoada Anunciam Cio do verão Desafiam Muro Convento Sacralizam Rito Pagão Nas torres Dobram os sinos Ninhos Em mil gerações Chocam Milênios Milagres Tocam Muralhas Ao pôr do sol Eu vou Guardar Nossas tardes De ventos frios Caindo tão devagar Na cidadela Luar Sorriu Seu perfume no roseiral Fumaça no casarinho Não será Nosso rastro Em vão Sempre Terá Seu lugar Que um dia se encantou Nosso amor Andorinhas Na revoada Anunciam Cio do verão Desafiam Muro Convento Sacralizam Rito Pagão Nas torres Dobram os sinos Ninhos Em mil gerações Chocam Milênios Milagres Tocam Muralhas Ao pôr do sol Tocam Muralhas Trim Muralhas Muralhas Amém. 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 Cosmic, sóis nós dois. Se eu mudei tudo enfim No mundo que imaginei Viver um dia Eu não sabia Você seria A razão maior Vai germinando assim O que menos se planejou Se transformaria Na razão maior Se eu mudei tudo enfim No mundo que imaginei Viver um dia Eu não sabia Você seria A razão maior em mim Vento macio Veio deitar Confortar Seu corpo nos lençóis Seu adormecer No amor inocente Quis te beijar Sem te acordar Sussurrando Sussurrando essa canção Que eu fiz Pra fazer você sonhar Mais longe Que nós dois Se eu mudei tudo enfim No mundo que imaginei Viver um dia Eu não sabia Você seria Você seria A razão maior Vai germinando assim O que menos se planejou Se transformaria Na razão maior Se eu mudei tudo enfim Se eu mudei tudo enfim No mundo que imaginei Viver um dia Eu não sabia Você seria Você seria A razão maior Vai germinando assim O que menos se planejou Viver um dia Eu não sabia Você seria Você seria A razão maior Em mim Como o espírito da luz Poderá mover o pêndulo imerso em escuridão Que balança entre as paredes da memória Traz os pulmos da discórdia Faz a voz calar nos ecos da prisão Nas crianças um receio de crescer Contaminar o céu Na cápsula de um tempo sem rancor Cada dia uma batalha desigual Em nome de uma paz E tudo que se entende por normal É a bandeira incandescente da exclusão Exércitos rivais Disputam seus despojos ancestrais São troféus de honras e glória Sem pudor Vitória sem perdão Remorso já ficou pra trás É a desordem dos templários Horda de mercenários dentro do coração É a desordem dos templários Horda de mercenários dentro do coração Na cabeça do poder Tudo só faz conspirar A inquisição de crenças que virão nos condenar Tua lenda Tua lenda que se faz É a desordem dos templários É a desordem dos templários São botas de um milhão São botas de um milhão Roupas sem batalhão Vindo que só te arras Vindo pra tatuário O santuário deste chão Vindo pra tatuário O santuário deste chão Vindo pra tatuário O santuário deste chão São botas de um milhão Vindo pra tatuário O santuário deste chão Tem máscara sem cor Macabros carnavais Hoje o estandarte Do arco-íris Não se hasteia mais O sangue se fichou Com ódio a cicatriz Rascou um punho Cerrado que derrava No cartaz E agora tudo jaz No pátio da Matrix E o cálix Que era vento Cai do altar Da catedral No vórtex do tufão Do códice dual A lança do destino Grava o vórtex cerebral São botas de um milhão Roupas sem batalhão Vindo que só te arras Vindo pra tatuário O santuário deste chão Da catedral Da catedral Vindo pra tatuário O santuário deste chão Mil línguas a aclamar Vendendo seus patuais A profanar seus templos Maldições de um avatar Divido em mil nações Divido em mil nações Em troca de orações Em carguagens aladas Despejando seus paióis Cidade efervesceu E em fogo celebrou Na pira iluminati Quando a cinza se aquitou A noite desabou E a alma desistiu De culpas e pecados A escritura se cumpriu É a desordem dos templários Horda de mercenários Dentro do coração É a desordem dos templários Horda de mercenários Dentro do coração É a desordem dos templários Dentro do coração Com o espírito da luz Poderá mover o pêndulo Imerso em escuridão Que balança entre as paredes Da memória Traz os pomos da discórdia Faz a voz calar Nos ecos da prisão Nas crianças um receio De crescer Contaminar o céu Na cápsula de um tempo Sem rancor Cada dia uma batalha É a desigual O nome de uma paz E tudo que se entende Por normal É a bandeira incandescente Da exclusão Exércitos rivais Disputam seus desfajos ancestrais São troféus de honras E glórias sem pudor Vitórias sem perdão O remorso já ficou pra trás É a desordem dos templários Horda de mercenários Dentro do coração É a desordem dos templários Horda de mercenários Dentro do coração É a desordem dos templários Horda de mercenários Dentro do coração Desperto assombrado Desperto assombrado Nenhum sinal do sol Nenhum sinal do sol Éramos dois servos aldeões Em trajes pastores Casal de campesinos valentes Vim da estrada Vim da estrada Em meio a procissão Chegava-se a um portal Por onde entrava toda a gente Cortesãos do alto dos balcões O rei e seus generais A proclamar a guerra santa Convocando a todos os varões Que viessem se alistar E partissem rumo ao sol Nascente Eu desperto assombrado De um sonho Levanto Até a madrugada Eu deixo a escada Nenhum sinal do sol Te abracei Tomei Tuas mãos Jurei Jamais Me intimidar Nenhum dragão A nossa frente Garante Meu corpo Em coração Em colo Meu voltar Inteiro Teu E casar Finalmente Eu desperto Assombrado De um sonho Levanto Até a madrugada Eu deixo a escada Nenhum sinal do sol Vem Nos resgata Essa manhã Que nos faz desertar Fugir Pro mundo mais real Só nosso Vem Nos resgata Essa manhã Que nos faz desertar Fugir Desperto Desperto Assombrado De um sonho Levanto Até a madrugada Eu desço a escada Nenhum sinal do sol Estetico No 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 Tchau, tchau. 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 Sei quanto errei com você Só trazendo mais preocupação Quando eu não fui feliz Tanta coisa impensada Que eu fiz questão De negar Todos sonhos Seus comigo Eu quis Me afastar Ao buscar Meu caminho Tão diferente Só me ceguei Ao esquecer Do olhar Pelo prisma do seu sentimento Mas os jovens lutam Com tanto tormento Que até mesmo Que até mesmo Deus se sente Abandonado E o dia Urge ao seu redor Em vão Quando acorda a hora A noite é seu Vem pedir perdão Eu Peço apenas Peço apenas seu silêncio Seu ouvido Pra escutar meu canto Sua mão secar meu pranto Nosso amor É sagrado E vai acender No céu a estrela Mãe Vem Que hoje eu quero Te abraçar Você doou Seu melhor Neta Na vida Sempre Cuidou Pra esse amor Jamais faltar Ouve que eu te amo Ouve que eu te amo Ouve que eu te amo Quem como eu Teve a sorte de nascer De um exemplo lindo de De um exemplo lindo de mulher 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 E mulher, sempre à frente do seu tempo Quem como eu teve a sorte de te ter Ouve que eu te amo Ouve que eu te amo Ouve que eu te amo A procela da noite ambreu A tempestade vem castigar A fé que te enxuga o choro Dispara o apão do olhar Nos cachorros de um mar sem nau Nenhum cestante, só intuição Por entre calhau sem alma Vaga em cauda, embarcação Toda a ambição do mundo Sequestrando você Toda a aflição do mundo Torturando o teu ser Pavilhões e mastro sem lei Tremulam roto sobre convés Alianças que te acorrentam No pulso ao remo das galés Amponheta se esvai em vão E areia é um deserto onde naufragou O teu tesouro de tolo Num oceano que secou Soluções Soluções, solidões do mundo Pervertendo o prazer E aberrações do mundo Te fazendo descreer Toda a aflição do mundo E o mundo nas mãos O mundo nas mãos O mundo nas mãos O mundo nas mãos É a arma na mão de um fraco Mandando obedecer A potência de sofrimento O que tem a oferecer A ameaça é o seu instrumento O que sabe tocar Natureza negou o talento De se fazer amar Pra desenhar um retrato Do outro lado Que o olho te ensina a viver Sem um modelo Despido no medo Só a leveza infantil De aprender Joga-se um ressentimento Emprestado Não representa de fato você No recipiente No recipiente ao ser reciclado Dele mistura-se um novo matiz Um velho papel que te embrulha É pesado Um novo te leve A um presente feliz Nem é preciso enfeitar Nenhum laço Sabe-se laço afetivo ou refém Sabe-se laço o fundamento do vício Sempre custa o sacrifício de alguém Importa saber como fica o afeto Em tempos de cólera ele adormeceu Também Também Desídio Afetou Agora A quem Chora Você e eu E agora Hoje a águia só quer planar Sobre os camarotes Do coliseu Onde Zeus dá seu show de horrores E ao povo as dores que prometeu Soluções, solidões do mundo Depertendo prazer E aberrações do mundo Te fazendo descrever Te fazendo descrever Toda a visão do mundo Sequestrando você Toda a visão do mundo E o mundo nas mãos 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 É só conforto, tudo que há nas memórias que eu buscar Lá no fundo as histórias nem são tão perfeitas como hoje Parecem se cristalizar Nunca leidoscópio de ilusão, nunca foi simples No retrato precário que ficou, tão borrado de lágrima e suor Nenhum atalho nem elevador pra se pegar Além da maciez da sua mão Eu te amo Eu te abraço em nossa imensidão Transpiração do aroma de uma paz Eu te amo Eu te abraço na transmutação do caos Transpiração do aroma de uma paz Eu te amo Eu te abraço em nossa imensidão Eu te abraço em nossa imensidão Não te abraço em nossa imensidão Eu te abraço em nossa imensidão Eu te abraço em nossa imensidão Amém. 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 Amém.